Fala galera do canal do Macario, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macario, seja bem-vindo aqui se é a primeira vez que você caiu de paraquedas nesse canal. Du, eu não te conheço, muito prazer, tá? O Du sou eu, esse bigode que vos fala, e hoje é o Du Responde. Então se você quiser participar, eu só vou responder no ano que vem agora, porque esse é o último Du Responde do ano, mas a gente não vai parar conteúdo ainda não, tá, turma? Pode continuar seguindo aí, porque daqui pro final do ano ainda tem coisa pra sair. Alerta de spoiler aí nos próximos vídeos também. Fiquem tranquilos, muita coisa ainda pra rolar esse ano, tá? Mas de Du Responde, né, porque eu tenho que ler pra depois responder, pros meninos editar. E aí final de ano, pra ter recesso, então esse aqui é o último desse ano, mas pro ano que vem a gente continua respondendo as perguntas desse vídeo aqui. Então se você quiser participar, hashtag Du Responde nos comentários, pergunte o que você quiser. Du, por que os buracos negros? Pode perguntar se a galera engajar e curtir bastante os likes. A gente tenta responder e se eu não souber a resposta, ou eu finjo que sei, mas aí eu vou falar que eu tô fingindo que eu sei, ou eu só falo desculpa, eu não consigo te ajudar, eu faço... Não sei, a gente se vira aí, tá bom? Bora lá. Primeira pergunta, Raíssa Rodrigues. Não colocou o hashtag Du Responde, mas teve bastante like. Du, faz mais vídeos do quadro Mixologia, é terapia versus preparos. Sexta-feira vai ter um pra você, tá bom? Você pediu, vou fazer mix de mentas e falar a respeito disso. Se eu já fiz esse vídeo, eu não sei se eu já fiz, mas se eu não fiz, eu vou fazer. E se eu já fiz, eu vou fazer, porque eu acabei de falar que eu vou fazer isso. Então, sexta-feira, alerta de spoiler, mix de mentas, tá? Como que eu misturo menta aqui, que eu penso na hora de misturar menta, misturar menta é mix ou não é? Enfim, calorzão, tá pedindo, bora. Próximo aqui do Daniel Grutzka. Hashtag do Responde, salve, não de chaca! Salve, Daniel! Uma coisa que tenho percebido é a falta de lançamentos de essências no mercado por grande parte das marcas, pra não falar todas. Porém, os pods e vapes estão sempre com juices novos e variados, sabores, a tendência é com o tempo uma possível inversão dos papéis. Pensa o seguinte comigo. O mercado do arguilho começou a crescer e deslanchar. Tipo assim, ele tava em crescimento de 2010 até 2015. Mas de 2015 pra 2020, o mercado fez assim, ó. Então chegou um monte de marca, um monte de marca lançando coisa a cada duas semanas, lançando todo mês, lançando três sabores de uma vez só, lançando linha nova. Então a gente chegou num momento onde hoje, dependendo da tabacaria que você for no Brasil, você consegue ter, cipar mil opções. Tipo, se você somar tudo que vende no Brasil e pegar todo o leque de produtos de cada marca de tabaco que pode ser acessível hoje, você teria pelo menos mil opções aí de sabores barra marcas pra você fumar. Então você tem 26 maracujás diferentes, aí você tem maracujá misturado com tangerina, com cereja, com limão, com hot fox, com serem flores, com groselha, com a minha prima, com a minha tia, o meu cunhado. Você tem coisa misturada com tudo, Deus e o mundo. A questão é, depois de tudo isso de lançamento, começa a ficar um pouco difícil de o que vamos trazer de novo. Em contrapartida, em paralelo, agora a gente vai falar dos pods aqui. Tá começando esse crescimento frenético dos pods, de começar a chegar cada vez mais marcas, com cada vez sabores novos e tudo mais. Então a gente tá vendo acontecer com os pods algo que aconteceu com o Arguilha há alguns anos. Então assim, até inverter os pods ultrapassarem as possibilidades na Arguilha, vai chão, irmão. Tipo assim, chão que eu digo é, pode ser que isso aconteça em dois anos, mas não vai acontecer até, sei lá, festa junina do ano que vem. Então assim, tá vindo muita coisa porque no Arguilha já teve. Então não tem muito mais o que inventar de fumos de Arguilha, entende? Ah, eu vou fazer um fumo de feijoada. Pode até ser uma ideia boa, mas a questão é, será que vende? Será que justifica o investimento pra fazer um lote de produção de um sabor de feijoada, por exemplo? Então a empresa que faz o lançamento, ela tem que entender essa viabilidade do mercado, a questão da aceitação do produto, pra ser financeiramente rentável e vantajoso ela investir e lançar um negócio novo. Então tem toda uma pesquisa de mercado, um estudo do mercado pra saber o que o público acaba gostando mais, e dentro disso vão pensando e lançando propostas. Cara, tem várias marcas lançando coisas, mas acho que assim, no início da pandemia, a gente teve muita marca entrando no mercado nacional e do mesmo jeito que muito aventureiro entrou, muito aventureiro já saiu. Por quê? Porque o mercado não é tão simples, né? Pra você fazer a empresa virar, fazer a marca vingar, ganhar nome, crescer, ter estrutura mercadológica e a competição muito acirrada. Então eu acho que a nossa percepção deu uma diminuída nesse aspecto, apesar de ainda ter marcas fazendo lançamentos. Por exemplo, tô filmando aqui o vídeo que saiu agora segunda, que é um lançamento da Esbrina, jabutiquendi, doce de jabuticaba. Pô, mano, maneiraço. Questão de proposta, questão de ideia, entende a questão? Então assim, tem lançamento sim, mas eu entendi o que você tá falando. Mas espero que você também tenha entendido o que eu tô dizendo. Próxima pergunta do Jean Carlos, hashtag do Responde. Salve, Du! Salve, Jean! No período de pandemia, eu percebi que algumas essências mudaram a cor do tabaco e algumas mudou o sabor, e com isso eu perdi um pouco a vontade de fumar. Será que quando tudo se estabelecer, talvez volte a ser como era antes? Cara, é muito abrangente, tá? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que piore, pode ser que melhore, pode ser que se mantenha. A questão é assim, eu não vou falar de arguilha, eu vou falar de uma forma genérica ao mercado. A gente teve uma pandemia, tá? Quantas empresas foram prejudicadas por causa disso? O ponto de ter que demitir funcionário, começar a faltar matéria-prima, por motivos de oferta e demanda e etc. Então vamos supor, tá? Vamos supor, eu tenho a marca Bigode Molasses. E aí a Bigode Molasses compra tabaco no Canadá da Jean Tobacco. E aí eu compro sabor, né? Os flavorizantes da Alemanha. Só que aí na Alemanha, a fábrica que me vendia o flavorizante, levou um tombo gigantesco, porque começou a faltar matéria-prima, do acetato, de iodeto, do hot fox, e aí ela não consegue produzir flavorizantes de quatro sabores que eu vindo na minha marca Bigode Molasses. E eu falo, putz, eu paro com a produção, ou eu tento pegar esse flavorizante em outro local? Porque tem gente me pedindo esse sabor. Ah, então eu vou ter que dar um jeito aqui. Aí eu vou pegar e encomendar, em vez de pegar na Alemanha, eu vou pegar na Polônia. Então vai ter uma alteração. Por exemplo, tá? Questão do corante que eu coloco para deixar o tabaco vermelho e não deixar ele amarelinho. Putz, o cara que me vendiu o corante faliu. Ou ele tá sem isso no estoque porque tá faltando matéria-prima pra ele. Ou o frete ficou muito caro. E se eu trouxesse corante, o meu produto final eu vou ter que aumentar em 1,50 pro cara, porque o dólar não tá compensando pro frete. Entende a questão? Então assim, a pandemia bagunçou o mercado como um todo. As empresas tiveram que se adaptar a essa realidade. Muitas vezes mudar alguma coisa na linha de produção. Quantos carros aí não estão pra ser produzidos, faltando aqueles negócios da placa de circuito que tem duas empresas no mundo só que faz e não tava conseguindo fazer. Entende o ponto? A pandemia sim afetou. Agora, passado esse momento, as coisas começando a se normalizar, as empresas que antigamente vendiam perderam aí o produto e agora estão conseguindo trazer de novo, será que elas vão captar esse cliente de novo? Então, será que a empresa desse tabaco tem intenção de voltar a comprar isso? Quanto isso refletiu nas vendas desse produto? Entende? Então, é muito complexo saber definir se sim ou se não, fazendo uma análise macro da coisa. Mas pode ser que sim, mas pode ser que não. Próxima pergunta, Barbosa Contabilidade. Hashtag do Responde. Salve, Deus da Índia. Aqui é Devaneios Baratos. Sou da Bahia. Um salve pra Barbosa Contabilidade. Devaneios Baratos da Bahia. Vejam muitos sites com ótimos preços nas essências, mas todos com o valor do frete absurdo aqui pro Nordeste. Sabe indicar algum site com fretes mais em conta? Cara, assim, vender sense em site já é um negócio que não é tão simples. Então, muitos sites que vendiam tabacos em 2014 e em 2015 deixaram de vender. Então, assim, falar pra você que vai ter um site com frete barato aí pra Bahia, complicado. A minha sugestão, até fiz um vídeo sobre como baratear o consumo de narguilha e uma coisa que me ajudou a começar a aumentar o quanto eu poderia fumar, foi o quê? Uns dois, três meses ali, eu fui contabilizando. Pô, não, vou fumar um rocha aqui agora, depois só vou fumar no sábado. E aí eu fui dando uma segurada, fiquei sem comprar nada um tempinho e guardando um dinheiro. Porque aí, se você comprar um pack de essência, por exemplo, tem a questão da distância, que vai ser a mesma se você comprar um pack ou 50 packs, e tem a questão do peso, que também acaba encarecendo pelo volume da caixa, né? Eu faria uma compra maior e ao invés de comprar um pouquinho todo mês e pagar em três meses três fretes, fazer uma compra de três meses de uma vez só, pagar 1,3, 1,5 fretes. Porque você tá diluindo o frete por unidade que você tá comprando, e aí supostamente fica mais barato pra você acabar trazendo. Então assim, infelizmente, a gente sabe que pra levar coisas pro Nordeste, pro Norte do país, acaba ficando distante. Por quê? Porque, cara, muita coisa entra pelo Paraguai, muita coisa desce pelo Porto de Santos, muita coisa é produzida pro Paraná, por exemplo. E pra subir tudo isso, vai um rolê, entende? Então às vezes você pegar pra compensar o frete, fazer um pedido maior. Eu, pelo menos, todas as vezes que eu quis aumentar o meu estoque de coisas, eu dava uma segurada, guardava um dinheiro, esse mês eu não vou comprar. Mês que vem eu vou pegar esse valor em duas vezes aí e vou comprar. Então numa tabacaria eu conseguia comprar um pack fechado, ganhava um desconto. Vou comprar num site, ponho mais coisa no carrinho, eu pago um frete só. E aí, no final das contas, acabava compensando mesmo com um frete mais caro, sabe? Ele fica menos absurdo. Então pra você pegar 5 caixinhas de essência, você vai gastar 60 reais de frete. Às vezes pra você pegar 50 caixinhas de essência, seu frete sobe pra 90 reais. Só que por caixinha acaba não ficando caro, entende a questão? Pra finalizar aqui o Dudes, hashtag do Responde. Dudes! Salve, Dudes! Tem alguma essência que você não consegue fumar porque é forte demais? Difícil isso porque fuma quem nem mente, mas ocorre com alguma? Man, tem... Você tá ligado que na Rússia, né? A galera lá é tipo... A mais, assim. E os caras lá tem uma essência chamada Dark Side. E uma vez o Stan Medkov, que é do Ruka Battle, veio pro Brasil. E ele me arrumou umas duas Dark Side. O Saka já gravou review de algumas Dark Side no canal dele também. E eles têm uma linha lá que é uma linha não lavada. E assim, eu já fumei Tangears da linha Burley, que é a mais pancadinha que tem da Tangears. E, mano, enquanto a Tangears Burley tá aqui, a Dark Side tá aqui assim, ó. Papo de, mano, meia puxada, duas tosse. Sabe? Forte, bicho. Forte. E eu não me adaptei muito não, até porque eu não tive muito tabaco o suficiente pra entender a melhor forma que eu prepararia pra fumar. E nem o suficiente pra me acostumar com o tabaco. Mas é uma pancada, mano. E a caixinha dele parece essas caixinhas de chocolate premium, sabe? Pretinha assim, fininho e tal. Meio que embaladinha a vácuo. Parece chocolatezinho lindo, tipo, tudo preto, bonitão. Mas é pancada, hein, bicho? Ave Maria. Mas é isso, rapaz. E se você gostou desse vídeo, se alguma coisa nele te ajudou de alguma forma, deixa um joinha, contribui aí com o nosso trabalho. Se você não gostou, deixa um dislike, pode me ofender, fica à vontade. Tão aqui pra isso, tentar ajudá-lo de todas as formas possíveis. Hashtag do Responde pra participar do próximo do Responde no ano que vem, também de quarta-feira. Mas é na primeira quarta-feira que a gente voltar a fazer conteúdo, que eu ainda não sei quando vai ser. Porque eu tô gravando com uma certa antecedência. Certo? E se você quiser comprar qualquer coisa pro seu setup, usa gabriarruca.com.br, usa o cupom do Macario, vai te ajudar. O site é top, é barato, entrega pro país inteiro. Dependendo do valor de compra, é frete grátis. Então vai lá, dá uma olhadinha, desconto nunca é demais. Fechou? E o demais, se você não é inscrito, você pode clicar aqui pra você se inscrever. Tem mais dois vídeos caso você queira assistir. E a gente se vê na sexta-feira. Nada mais, um beijo, tamo junto. Xablau é nóis essa vez. Bora!